...aquilo Senhor que vem do Senhor, e mentira, orgulho, avareza, prostituição, são coisas que precisam ser abaladas, é carregar rejeição no coração, carregar amargura, ser uma pessoa briguenta, que briga com todo mundo, isso precisa ser abalado na igreja, e o Espírito do Senhor diz, queridos, que nos últimos dias, o juízo começará pela casa de Deus, e Ele vai abalar aquilo que é necessário, não se assuste se começar a vir algumas coisas no seu casamento, é porque Deus quer ajustar, e você às vezes tem que largar um pouco o teclado aqui, você tem que largar o púlpito por um tempo, e você tem que ficar na sua casa quietinho, e vir para a igreja, sentar e ficar ali, porque tudo o que precisa ser abalado, o Senhor vai abalar, se você quer decidir viver em santidade, mas pastor eu tenho medo, eu tenho medo não querido, não tenha medo, porque depois disso, depois disso, a palavra do Senhor diz, aí sim, o Senhor nos recebe como filhos, aleluia, porque que filho há, que o pai não repreenda, e se o pai nos repreende, porque ele nos ama, então santidade, irmãos, santidade é a sua maior arma, de proteção contra os demônios, o homem santo, ele pode transformar cidades, o homem que anda em santidade, ele eleva, que eleva o nível de santidade, quando Jonathan Edwards começou a ler a Bíblia, quatro, seis, oito horas por dia, a igreja dele, ele começou a pregar sermões, muito difíceis de ouvir, ele pregava muito sobre santidade, ele dava muita ênfase, a arrependimento, a mudança de vida, transformação de caráter, querido, eu não posso, estar na igreja há dez anos, e amar mais, o futebol, do que a Deus, ah, mas vai, eu não posso estar na igreja esse tempo todo, e falar mais, de celular, de coisas seculares, do que do Senhor, a palavra do Senhor, ela é simples, ela fala que, a minha boca, fala, do que o meu coração, está cheio, amém? então, Jonathan Edwards, ele começou a pregar sobre isso, e a igreja fez uma votação, e por mais de duzentos votos de diferença, ele foi demitido da igreja, a igreja não queria mais ele, ele elevou muito nível, e eram assembleias, as assembleias, não assembleias de Deus, eram assembleias, onde todos os, membros podiam votar, ele estava na igreja, que o vô dele pastoreou muitos anos, o vô dele era um homem muito piedoso, ele estava numa igreja, onde, vinte por cento da cidade, era da igreja, na nova Inglaterra, e ele teve que pegar a sua esposa, e falar para ela, nós vamos, nós vamos demitir, e ele precisou sair da cidade, muito envergonhado, porque a igreja já estava pedindo para ele, pare de pregar isso, pare de falar disso, pare de falar da ceia, como você fala, pare de tocar nos nossos pecados, querido, quando nós pregamos, e algo te fere, não é você que fica ferido, é o seu orgulho, quando o pastor fala algo para você, ou um amigo, não é você que se fere, é o seu orgulho, o que fica ferido em nós, e fica remoendo, é porque nós temos muito orgulho próprio, e nós não queremos a verdade, mas a Bíblia, ela é simples, toda a verdade me liberta, amém, se eu, conhecer, a verdade, sobre a santidade, ela vai me libertar, aleluia, se eu conhecer a verdade, sobre as leis de trânsito, vai me libertar, de alguma maneira, quando eu conheço Jesus, querido, ele me liberta, porque eu conheço a verdade, amém, toda a verdade, é libertadora, quando alguém te confronta, e fala, você não está praticando, isso no reino de Deus, você está roubando a Deus, e o seu orgulho se quere, então queridos, Jonathan Edwards sai, e vai para uma outra cidade, agora deixa eu falar uma coisa para você, nós podemos ser perseguidos pela verdade, nós podemos ser até demitidos, pela verdade, nós podemos ser humilhados pela verdade, e nós podemos padecer muito, por procurar viver uma vida, íntegra diante de Deus, mas quando ele chega naquela outra cidade, haviam dois jovens orando, e aqueles jovens estavam orando por um avivamento, e os dois jovens convidam ele para pregar na primeira noite, e quando ele prega, ele prega o sermão que se tornou o mais famoso da história do cristianismo, chamado pecadores nas mãos de um Deus inato, todos os que estavam dentro da igreja se converteram, eles começaram a ter percepção, Deus trouxe uma glória tão grande, que eles achavam que eles iam cair no inferno a qualquer momento, eles se atemorizaram, porque a presença de Deus causa isso, um pouquinho atrás aqui, está escrito que Moisés, quando ele chegava perto do monte, ele ficava apavorado e trêmulo, a presença dos homens não causa isso, mas a santidade de Deus causa isso, e aqueles homens começaram a agarrar, nos lugares da igreja, nos... nas gláceres da igreja ali, para que eles não caíssem para o inferno, o temor, e eles aceitaram a Jesus, e na cidade, Deus começou a soprar um vento, o Espírito veio sobre a cidade, e muitas pessoas começaram a se converter dentro das suas casas, e em sete dias, mais ou menos, toda uma cidade, se converteu ao Senhor Jesus Cristo, amém? Amém! Toda uma cidade se rendeu ao nome do Senhor Jesus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós semeamos coisas espirituais, celestiais, Paulo fala, olha, presta atenção, igreja de Corinto, ainda que eu amando mais vocês, eu tenho sido menos amado. Mas quando nós plantamos no reino, a palavra do Senhor diz, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, Deus não é devedor a ninguém, talvez você vai ficar um ano evangelizando essa cidade, e você vai colher em outro lugar, amém? A Bíblia diz, uns são os que plantam, outros são os que regam, e Deus dá o crescimento, mas aquilo que é feito, de maneira, correta, aquilo que nós fazemos para o Senhor, nós sempre receberemos do Senhor, muito além daquilo que nós temos feito. Deus não é devedor a ninguém. E Deus, Ele quer nos chamar a uma vida de santidade. Tudo começa com a santidade. Talvez você nunca entendeu e dizia assim, olha, mas eu venço, de repente eu caio de novo. Eu grito com a minha esposa e falo um monte de coisa, depois eu fico um, dois meses bom, depois eu caio de novo, naquele mesmo pecado. quando eu penso que eu estou livre do pecado, Ele vem e eu caio novamente. E Deus, Ele quer escavar buracos dentro de você, para que Ele possa aplanar um terreno e colocar um fundamento sólido. E depois que Deus colocar esse fundamento sólido, você vai começar a produzir frutos diferentes. Você vai começar a produzir frutos dignos de ar e pente. Isso tudo começa com humildade. Para você vencer um pecado, você precisa reconhecer esse mundo. Você precisa buscar ajuda. Não tem que sozinho. E terceiro, você precisa, depois de confessar, de buscar ajuda, você precisa andar em humildade. Não tenha vergonha dos seus pecados. Não tenha vergonha se você caiu. Não tenha vergonha de ser homem. Não é pecado ser homem. Como diz o Luiz Hermínio, pecado é querer ser Deus diante dos homens. se abra para o Espírito Santo nessa manhã. Nós precisamos confessar. Talvez você está lembrando de pessoas que você fez algo contra elas. Você vai precisar procurar elas. Você vai precisar fazer o caminho de volta. Eu estava sendo ministrado por um irmão e ele dizia assim para mim, Rodrigo, você não ama a tua mãe. E eu falei a verdade. Ele falou, quando você chegar na sua cidade, chame a sua mãe e lave os pés dela e comece a pedir perdão para ela. vocês tiveram muitos conflitos quando vocês eram pequenos. Quando vocês eram pequenos. Nós carregamos muitas coisas em luz. Abandono de pai e de mãe. Talvez o que você lembra na sua casa é de uma briga, de confusão. Talvez você foi abusado sexualmente. e tudo isso deixam marcas profundas no seu corpo. Tem uma menina que ela não queria ela não queria ser cristã. Porque no dia que ela foi experimentar o vestido de noiva dela, ela estava muito feliz. e ela chamou o pai dela e ela falou, pai, eu quero que você seja a primeira pessoa a ver o meu vestido de noiva. E o pai dela falou assim, filha, agora eu não posso. Porque eu vou sair para orar para uma irmã que está com dor de barriga. E quando eu voltar, eu vejo. E aquela moça se revoltou que ele descontrou o evangelho. e um dia ela estava num culto e enquanto o pastor pregava sobre liberar perdão para os pais, aquela menina chorava, aquela menina gritava, aquela menina se desesperava. E naquele dia ela falou, agora eu quero me reconciliar com Jesus. Porque agora eu estou livre. Amém? Amém. Então nós precisamos disso. andar em santidade e em cura. Deus precisa nos curar. Deus precisa ministrar o nosso coração, limpar o nosso coração. Se precisar, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai precisar fazer alguns caminhos de volta. Caminho de volta, nós não estamos falando de andar fisicamente, queridos. Nós estamos falando de você procurar pessoas, de você procurar acertar coisas que ficaram pendentes na sua vida, de você pedir perdão, de você aonde você mora, na sua própria casa, de você começar a viver algo diferente. Eu estava falando ontem e as pessoas que iam na casa do Kenneth Reagan perguntavam por que que esse lugar parece o céu aqui na terra? E o Kenneth Reagan disse porque nós descobrimos em 1 Coríntios no capítulo 13 que o amor não busca os seus próprios interesses. Então eu procuro fazer o interesse da minha esposa e a minha esposa procura o meu interesse. E a nossa casa se tornou dessa maneira. Amém? Amém. Santidade gera autoridade. Santidade libera opção. Santidade te torna um padrão. Santidade faz você conquistar outros espaços geográficos. Porque você começa a avançar. Santidade querido faz o Senhor nós não pastora Maria Deus não confia pessoas a nós nem por habilidade nem por dons. Deus confia pessoas a nós por santidade e caráter. Se Deus olhar para você e falar Ele é santo e Ele tem caráter Ele tem fundamentos sólidos. Então Deus vai começar a colocar pessoas para andar perto de você porque Ele pode confiar em você. Amém? Assim são em todas as áreas das nossas vidas queridos. E sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Pode se colocar de pé. Amém? 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 Nós vamos orar queridos para que Deus traga sobre nós o arrependimento mas você precisa querer deixar abandonar o pecado isso depende também de você você falar não eu não quero mais viver duas vidas eu não quero ter mais que ir para a igreja colocar uma máscara para mim para a igreja a igreja ela está enferma eu trouxe para o pastor Amarildo ali o livro do Jackson chamado Noiva Dutra onde ele denuncia que o pastor tem um caso com a igreja e os irmãos muitos de nós também temos também um caso com a igreja muitos de nós estamos andando aqui com as mãos sujas porque você não tem se santificado na área financeira muitos de nós subimos no altar brigado com as esposas você não pediu perdão para sua esposa e você subiu no altar muitos de nós tomamos a ceia do Senhor de qualquer maneira muitas mulheres ainda tem carregam sobre elas um sentimento de sensualidade e elas querem chamar a atenção para elas elas desejam que os homens olhem para elas a igreja do Brasil onde é um lugar que está calor tem se tornado quase impossível você frequentar os cultos por causa do espírito de sensualidade dependendo do lugar que você sentar você precisa se retirar porque as mulheres elas usam as causas que foram feitas por homossexuais para atingir os homens e não dá para você levar uma vida dupla não dá para você carregar isso dentro de você por isso queridos Josué ele disse assim santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas do vosso meio santidade precede maravilhas de Deus as muralhas só caíram por causa da santificação amém quando a cana tocou naquilo que não era do povo do Senhor a Bíblia diz que Josué perdeu a sua batalha em Ai quando você está em pecado você começa a perder batalhas você perde muitas coisas você começa a perder de repente você perde a carteira de motorista a cidadania que você estava quase conseguindo você perde porque todo pecado libera queridos demônios os demônios se alimentam disso agora quando você começa a andar em santidade se prepare porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida aleluia amém mas é necessário arrependimento querido é necessário vomitar é necessário que eu diminua é necessário que eu confesse é necessário que eu sinta com meu esposo e diga para ele olha eu não consigo eu estou com dificuldade eu estou com problema me ajuda é necessário que eu olhe para minha esposa e fale meu amor me ajuda me ajuda me ajuda pedir ajuda e pedir perdão são as palavras mais difíceis por causa do orgulho que nós queremos você precisa romper com orgulho amém só um pouquinho orivano baixa só um pouquinho vou terminar contando um testemunho do Jorge Linhares um dia o Jorge Linhares estava em um culto e havia um pastor hispânico pregado e aquele pastor pregou muito sobre o pecado foi um sermão muito difícil preste atenção aqui irmãos em nome de Jesus aquele pastor pregou muito sobre o pecado e tinha mais de mil pessoas na igreja batista de Belo Horizonte e quando o pastor terminou de pregar ele disse você que é um pecador você que é um adúltero você que é um que assiste vídeos pornográficos você que mente você que tem as suas caras você que carrega em seu coração é malícia sensualidade e aquele pastor começou a liberar uma palavra muito dura vem aqui a frente do braço velho confestas a Deus vomita seu pecado porque senão sua vida não prosperará e daquelas mil pessoas irmãos o Jorge já estava chorando no banco e ele veio pra frente ele veio pra frente e ele dobrou os joelhos no altar e ele esperava que ia vir mais pessoas e ele ficou olhando pra um lado pro outro e só foi ele no meio de mil pessoas ele foi o único que foi lá na frente humilhado sabe por que querido porque ele era o único que tinha consciência no meio daquelas mil pessoas de que nós ele era o único que tinha consciência de que a santidade de Deus nos constrange e ele conseguia enxergar os seus pecados não era porque ele estava em pecado não mas era porque ele foi lá pra falar Deus eu quero ser limpo mesmo eu quero ser curado eu quero que o senhor tire isso eu não quero mais ter duas caras duas vidas eu não quero mais ser um jovem na escola mentiroso orgulhoso que provoca os meninos ou as meninas eu não quero estar no meu trabalho e ter um flerte eu não quero mais flertar senhor com o pecado com as mulheres na rua eu não quero mais e ele olhou por baixo das pernas e não tinha ninguém pastor irmãos e o pastor começou a dizer está aqui este homem corajoso e eu quero orar e eu quero orar para que Deus perdoe ele de seus pecados de prostituição que Deus perdoe ele dos seus pecados de roubo e começou a falar as coisas mais terríveis então Jorge Linhares falou meu Deus só eu o que vai ser de mim nessa igreja agora o homem mais pecador da terra e ele disse que ele ficou tão mal irmãos que ele ficou ali dejoelhado até sair 990 pessoas da igreja e ele levantou depois e ele foi salindo olhando para ver se tinha mais alguém só estava o diácono e ele saiu e foi embora e falou meu Deus nunca mais eu volto aqui misericórdia adúltero blasfemador orgulhoso eu não volto mais nessa igreja mas irmãos existe um segredo muito grande do Senhor Deus ama sinceridade querido a única coisa que a Bíblia diz que Deus não resiste pastor Amarildo as outras coisas você pode resistir mas a única coisa é um coração quebrantado quando você está quebrado então Deus fala eu não resisto mais eu preciso mudar a vida desse cara e a tarde ele chegou para o culto da noite das 6 horas e ele ficou escondido e ele falou depois que todo mundo entrar eu vou entrar também e naquela noite ia ter a eleição dos jovens e ele achava que ele era um forte candidato antes e todo mundo entrou e ele disse que ele estava subindo a escada assim para ver se não tinha mais ninguém de repente ele viu a mulher mais santa da igreja de 80 anos e falou ai meu Deus do céu ela vai me pegar agora e aquela mulher pegou no braço dela e falou Jorge me perdoa Jorge porque era para me ter ido para frente mas eu não tive coragem por causa do meu orgulho ai Jorge meu Deus mas essa irmã você irmã todo mundo aqui pede oração para a irmã tem misericórdia irmã deixa eu entrar esconder ali e aí o irmão falou me perdoa e ele foi e se escondeu irmãos no fundo e ouvi o culto e quando terminou o culto ele teve uma surpresa o líder de jovens pegou o microfone falou todos os jovens vêm à frente e o Jorge ficou lá no fundo escondido e o líder de jovens falou assim Jorge o líder de jovens falou igreja nós os reunimos e hoje de manhã todos nós sentimos o peso do pecado mas nós não conseguimos levantar então o único que veio à frente foi o Jorge Minhares então vem aqui irmão Jorge não vai ter votação nenhuma a partir de hoje você vai liderar o grupo de jovens dessa noite porque a Bíblia ela é verdadeira todo aquele que se humilhar será exaltado amém mas eu eu não vocês não viram que eu sou um cara e eles falaram você foi o único que teve coragem Jorge feche seus olhos comigo é muito difícil irmãos eu vou colocar para fora e o diabo ele quer me prender nisso talvez você pense eu vou dar trabalho para o pastor você não vai dar trabalho para o pastor quando você confessa 50% da cura já brota quando você fala 50% da cura já brota é tempo de você ser santo não dá mais para viver se nós queremos irmãos que Deus venha sobre a Irlanda se nós queremos que Deus cure a Irlanda nós precisamos nos quebrantar nós precisamos pedir perdão para Deus irmãos nosso estilo de vida abandonar apenas aquilo que eu já sei que é errado é fácil mas eu preciso abandonar também aquilo que eu posso fazer mas eu não faço porque eu estou em outro nível nessa noite nesta manhã nós vamos juntos orar e pedir perdão ao Senhor como Daniel começando pelos meus pecados depois pelos pecados dos nossos pais os pecados desta nação enquanto a igreja brasileira ela se moveu em atos proféticos enquanto a igreja brasileira Deus levantou o Brasil quando a igreja brasileira começou a se prostituir quando a igreja brasileira começou a roubar o dinheiro do noivo o pecado a nação foi assumida por um governo corrupto porque porque a igreja ela determina também como a nação vai andar e eu quero convidar irmãos nós somos todos livres mas se você entendeu que comece pela sua vida pessoal não é pela vida do irmão se você entendeu se Deus falou com você e se você entende isso eu quero te convidar a nós nos juntarmos em arrependimento em choro em lágrimas em lágrimas a Bíblia de chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e digam pouca o teu povo Senhor nós vamos orar para que Deus poupe o povo de Balinasloia nós vamos orar para que Deus nos dê oportunidade em Balinasloia nós vamos orar para que Deus nos levante nessa cidade como reino em movimento mas primeiro nós precisamos nos arrepender então se você entendeu isso eu quero convidar você a vir aqui a frente e dobrar os seus joelhos Aleluia Jesus Espírito Santo do Senhor Espírito Santo do Senhor Aleluia Aleluia Senhor pode vir aqui a frente pode vir aqui nós vamos orar juntos amém Aleluia 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 eu quero que você comece a falar para Deus a pedir perdão para Deus fala Deus eu peguei Senhor na minha casa eu peguei para o Senhor eu peguei contra a minha liderança Deus eu maculei a igreja debaixo nas vozes Senhor Deus eu não fui referência Senhor fala Senhor me perdoa Pai pelas pessoas que eu deixei lá no Brasil Pai que eu não me retratei com elas Espírito Santo produz em mim Espírito Santo peça Espírito Santo querido peça o Espírito Santo que ele produza em você um quebrantamento verdadeiro talvez você tenha perdido a sua casa talvez você tenha perdido a sua casa que eu sou do Espírito Santo que eu sou do Espírito Santo que eu sou do Espírito Santo de arrependimento que eu sou